Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia pra você. Trouxemos a informação hoje pela manhã, Copete no Bahia. E olha a informação que saiu no ecbahia.com. Bahia e mais dois clubes têm interesse em atacante do Havaí. Imprensa paranaense coloca Bahia em disputa por jogador colombiano. Vamos saber detalhes dessa informação pra você aqui no canal RK Bahia. Mas claro, te peço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo. Com a janela de transferência se aproximando, a diretoria do Bahia segue em seu trabalho na busca por reforços que cheguem ao clube a partir da segunda quinzena de julho. Um nome que surge no radar tricolor é de Jonathan Copete do Havaí. Bom centroavante, fez muitos gols ano passado, esse ano está em baixa. Por isso que o Havaí quer negociar, mas procura um clube que pague 100% do seu salário. Atacante de 34 anos, Copete joga no Havaí desde 2021, quando foi peça-chave aí pra conquista do acesso à primeira divisão por parte do time catarinense. Em 2022, no entanto, perdeu espaço após o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Colocado no mercado para uma saída por empréstimo, o atacante tem o operário como principal interessado nesta altura. Porém, Bahia e Esporte também demonstraram interesse e podem realizar propostas. Até o momento, o esquadrão não enviou uma oferta pelo jogador. O interesse tricolor no jogador foi levantado pelo repórter Leandrinho, da Rádio Clube de Ponta Grossa, que faz a cobertura do dia-a-dia do operário. Copete recebe 100 mil reais no Havaí e o operário só estaria disposto a bancar 50% enquanto a diretoria havaiana procura um clube que pague 100% do salário e deverá emprestar a quem se disponizar a pagar a maior porcentagem possível do valor mensal recebido pelo atleta. No Havaí, em 2021, ele marcou sete gols e distribuiu nove assistências em 33 jogos. Em 2022, soma três gols e uma assistência em 21 partidas. Atacante canhoto, Copete atua pela ponta esquerda e viu seu espaço se reduzir na Série A. Ele tem seis jogos pela Havaí no Brasileiro, sendo três como titular e três como reserva. Sua última atuação aconteceu nesta última quinta-feira, entrando em campo na reta final. Vamos conhecer um pouco da trajetória de Copete. Copete é colombiano, como o Hugo Rodagega, né? Seria mais um colombiano no Bahia, caso ele venha. Iniciou sua trajetória como profissional pelo Trujijanos FC da Venezuela. Passou também pelo Zamora da Venezuela e chegou ao Santa Fé da Colômbia em 2011. Jogou pelo Vélez da Argentina e ganhou destaque no cenário continental após uma boa passagem pelo Atlético Nacional da Colômbia entre 2014 e 2016. A chegada do atacante ao futebol brasileiro aconteceu através do Santos, isso no ano de 2016, com duas temporadas de destaque. Marcou 12 gols em 2016 e mais 12 gols em 2017. Talvez tenha sido a melhor passagem de Copete pelo futebol brasileiro através do time do Santos. Porque entre 2018 e 2019 o rendimento dele caiu, né? E acumulou apenas dois gols nas duas temporadas, 2018 e 2019. Deixando o clube Santista para jogar pelo Pachuca do México e Everton do Chile, isso no ano de 2020. Após retornar ao Brasil em 2021, ele até foi aproveitado em nove jogos pelo Santos e não agradou deixando o clube definitivamente. Está aí, portanto, Copete estaria nos interesses do Bahia. E você, torcedor do Esporte Clube Bahia, o que você acha? Copete no Bahia seria uma boa? Minha opinião, para disputar posição com o Roda Gega, é uma possibilidade. É uma possibilidade, não que ele seja titular absoluto do Bahia. Até porque ele está em baixa e o Havaí não querendo terá lugar no Bahia. Essa é a pergunta que fica para encerrar esta matéria aqui no canal RK Bahia. Muito obrigado. Te inscreve no canal, dá joinha, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e ativa o sininho das notificações. Valeu? Beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.